Bem vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal e hoje acordei super hiper mega inspirada fazendo a barra das cortinas porque ficou um pouco grande né que as janelas os varões ficaram um pouco baixos mas já vou fazer a barra das cortinas porque a tarde a gente vai na lojinha para comprar as decorações aqui da casa e e agora vai patear gente agora eu vou comprar os utensílios de cozinha já montamos a cozinha nem filmei pra vocês a barra da cortina agora vamos lá comprar chamar laurita center uma rede bem grande aqui de uma loja de utensílios top das galáxias vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês e o que que eu vou comprar bottom i'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good Tchau. E eu me apaixonei por esses menininhos da perninha cruzada, gente. Super bonitinho, delicado. Achei que super iria combinar lá no armário, então eu peguei um menininho desses. E eu queria pegar mais dois vasinhos pra colocar no nicho de baixo. E tinha uma variedade enorme de vasinhos, gente. Doze, até de vinte reais tinha de vários preços. Aí eu peguei esses dois vasinhos ali pra combinar. Agora eu preciso comprar uma cortina pra pôr lá no quarto. Nem sei qual que eu escolho, gente. São tantas opções. Gostei dessa aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Preciso pegar uma folhadinha pra colocar lá em cima da mesa. Agora qual pegar, gente? Gostei dessa. Gostei dessa. Gostei dessa aqui. Olha que belezinha. Não tá tão caro. Muita variedade em flores. Olha lá, gente. Olha a variedade que tem. Eu adoro escolher. Preciso escolher um arranjo pra mesa da cozinha. Escolhei essa daqui. Que eu gostei. Que eu não quero coisas de flores. Gostei dessa. Bom, então a flor a gente já pegou por aqui. A loja é enorme, gente. Bom, gente. Por aqui eu terminei. Agora eu preciso ver mais um cantinho pra colocar lá, sabe? Mais vasinho de planta. Agora eu preciso ver mais alguns vasinhos de planta. Eu vou dar uma olhada aqui. Porque eu tô mais assim pra decoração mesmo, sabe? Vamos ver aqui o que eu encontro. Eu vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Eu preciso escolher um papel contact pra colocar lá na cozinha. Vamos ver o que que eu vou escolher aqui. Que tem muito pra filmar aqui e ir escolhendo. Eu tô sozinha. Vai ser complicado. Então eu vou escolher aqui e já eu mostro pra vocês. Já finalizei as compras por aqui. Agora eu vou lá passar no caixa e vou me embora. Porque eu não sei vocês, gente. Mas eu, quando eu venho nessas lojas agora com criança, eu tenho que ir direto ao que interessa e ir embora rapidinho. Não posso demorar. Então eu vou lá passar no caixa. Enquanto o Felipe tá lá fora, tá os dois brigando aqui. Tadinho. Então dá. Isaac? 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 Bom, eu tô aqui dentro com as crianças. Nosso último dia aqui na praia. O Felipe tá finalizando lá fora, lavando o portão, a grade lá. Parece que a VAP queimou, gente. Não sei. Até agora eu não escutei nada. Ele falou, Carol, eu acho que a VAP queimou. E eu tô aqui com as crianças. E eles estão aqui fervendo. E o Yuri tá comendo bolinho. E o Yuri tá comendo bolinho. Nossa, Yuri. Queimou? Queimou? Queimou a VAP. galera. Pensa no desânimo. O que tá fazendo? Você tá gatinhando? Oi, oi. Se virando já. Fala, eu tô com sete meses e já quero fazer coisas de pessoa que não é de sete meses. Ó, ó. Vem, pega. Queimou a VAP. O Felipe ia lavar o portão. E a VAP deu milho. Queimou, gente. Tava tão bom. Tem um corredor aqui. Eu vou filmar pra vocês. Ele tirou todo o lodo do corredor. Foi uma benção. Vou colocar um pedacinho que eu filmei pra vocês. Que ele tava limpando. E eu filmei um pedacinho. Porque como eu tava aqui com as crianças pra ele limpar lá. Então eu não consegui filmar tudo pra vocês, né? Mas eu vou mostrar um pedacinho aí. Do durante, né? Porque durante não tem. Do durante. E o depois. Olha como que ficou top, gente. Ficou top, né? Tiramos todo o lodo. Tudo certinho. E a casa tá finalizada. Agora eu tenho que fazer um tour pra vocês da casa, né? De como que ficou a sala. Mas graças a Deus, tudo que a gente veio fazer, a gente conseguiu. Só o portão mesmo, que a VAP queimou agora, a gente não vai conseguir lavar ele. Eu não sei como é que o Felipe vai fazer. Se ele vai lavar na mão, o que ele vai fazer. Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu postar vídeos novos por aqui. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.